Ai meu deus Eu não vou matar o Warthog Eu não vou não, nem bota fé Porque não dá não Ele vai, até eu conseguir dar dano nele Ele vai se curar Ai meu deus Ele errou todos os sucos em vocês Tá nervoso Meu deus do céu vei Não 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 Ele saiu do ponto Meu Ai eu to sofrendo Que jeito Que jeito Caralho velho Eu não acredito Eu não acredito Porque And